Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus, todo poderoso. Na receita de hoje eu vim trazer a salada de beterraba, uma receita muito gostosa, muito fácil de preparar, né? Essa salada de beterraba é uma salada diferente, eu quero que vocês façam aí para a tua família, né? E lembrando também, não esqueça de inscrever no meu canal, compartilhar meu vídeo para todo mundo, para a tua família, inscrever no canal, ativar o sininho, né? Colocar o joinha para mim, comentar da salada e também pessoal, confere lá também todas as dicas de salada e receita também que está aqui no meu canal. Vamos lá, essa salada de beterraba, aqui meus amores, é duas beterraba que eu cozinhei por 20 minutos na panela de pressão, tá bom pessoal? E depois que eu cozinhei, eu levei para a geladeira e esfriei ela, viu? Ficou perfeita. E cortei também, meus amores, em quadradinho para nós fazer essa receita maravilhosa. Principalmente as pessoas aqui, essa receita de beterraba é uma receita completa, principalmente as pessoas que estão fazendo regime, é completa, é muito gostosa, vocês vão ver como é que ela é boa. Ó, vamos aqui, vamos colocar toda a beterraba aqui, tá bom meus amores? Receita maravilhosa e também, meus amores, vamos colocar também aqui, é, é, que é duas colherzinhas de sopa, aquelas duas colherzinhas de sobremesa, tá bom? De cebolinha verde e aqui também, é duas colherzinhas de, de aquelas de sobremesa também, duas colherzinhas de cebola, né? E também, meus amores, vamos colocar aqui um pouco de salsinha também, né? Para essa salada. E também a gente vai colocar uma pitada de sal, né? Vamos colocar uma pitada de sal nessa salada também. É muito gostosa, maravilhosa. E vamos colocar também uma colher de maionese, cheinha. Essa colher de maionese é cheia, tá pessoal? Uma colher de sopa e uma colher de requeijão também. Uma colher de requeijão, muito, é uma salada completa. E vamos colocar meio limão, meio limão. E a gente vai pôr também, meus amores, o azeite, né? Um fio de azeite muito gostoso, maravilhoso. Vocês vão amar aí, para você fazer aí, para a tua família. Muito gostosa essa salada. É uma salada completa. Vocês aí que estão fazendo regime, pode chamar... É uma salada fixe, tá bom pessoal? Muito gostosa, muito maravilhosa essa salada. Né? Hum. Perfeita e gostosa, né? A receita aqui, maravilhosa, né? Para você, para a tua família. Tô sempre trazendo o melhor da minha casa, para a tua casa, né? Mais uma receita maravilhosa, né? Que eu fiz aqui com amor, com carinho pessoal. Eu amo fazer salada. Principalmente para todos vocês. Tchau, até o próximo vídeo. Não esqueça de comentar a salada, compartilhar meu vídeo, inscrever no canal e fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.